e vai jogar até pedra agora eu vou colocar na luva tem uma luva mais 9 e para subir a luva aqui que a gente tem eles estão contestando a torre tão nada é porra inimigo é todo esse daqui caraca nem renderiza de tanta gente e aí e eu tenho capivara e o capivara aqui ó falei e ela fala que ela é da paz mas tá sempre na guerra o cara tá sabendo e eu achei que o mario pega 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 e aí eu vou atrás eu vou atrás eu vou atrás eu vou nem bater se eu vou com o resultado e aí e vai ser daqui que se dá bastante dano e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto